Quem começou esse ato foi o pessoal do Desocupa, que eles estavam marcando há um tempo já. Vieram uma, duas pessoas, depois no máximo dez pessoas que chegou aqui para começar a cantar palavras de ordem e tal, mas foram mínimo. Veio um funcionário dizendo que era chefe de educação e falou que só ia sair dali quando conversasse. A gente falou que queria conversar com ele lá fora e ele falou que não era cachorro para conversar lá fora. As meninas iriam embora, ele entrou sem ao menos pedir licença ou qualquer coisa. Ele sentou e falou que iria ficar ali. Foi postado no Twitter sobre essa desocupação e eu acho que tem alguma interferência do governo sim em questão a essa desocupação. Eles querem desocupar a escola, então eles fazem o possível, eles tentam mudar a nossa cabeça. Ele entrou aqui falando que a gente teria que desocupar, que não ia adiantar nada, que não vai adiantar em nada, que não vai mudar nada. O nosso país vai continuar a mesma coisa, a nossa educação vai continuar a mesma coisa e eu acredito que vai mudar sim. E essa ocupação pode sim valer a pena. O nosso país vai continuar a mesma coisa, a nossa educação vai melhorar o rio, o rio, o rio, o rio. O nosso país vai continuar a mesma coisa, a nossa educação vai melhorar o rio, o rio, o rio. O nosso país vai continuar a mesma coisa, a nossa educação vai melhorar o rio.